Olá Telenauta, a TV Trapuá está no ar em clima de comemoração do nosso segundo aniversário. Nós vamos, a pedido seu, mostrar um pouco dos bastidores, como acontecem as gravações, as edições e os nossos programas. E também que vai bater um papo hoje com a gente é o grande idealizador da TV, o empresário Marcelo Mancha. A TV Trapuá é pioneira aqui nessa região e pioneira também por estar na web, chegar em qualquer lugar do mundo. De onde nasceu essa ideia de criar uma web TV? Na verdade, comemorar agora dois anos com amigos e pessoas interessadas pelo mundo televisivo, para mim é um inenarrável prazer. A ideia foi simples, na verdade eu sempre estive ligado nas produções, seja do teatro, seja de música, seja envolvido totalmente com questão de arte, né? E eu tinha percebido, depois de viajar tanto pelo país, que uma cidade como Carpina, em uma região tão rica como a zona da Mata Norte, no estado de Pernambuco, ela merecia sim algo que fosse diferente, um veículo que tivesse a preocupação em mostrar não só o áudio, mas também o vídeo. E foi daí que nasceu essa ideia, a ideia de se trazer um novo veículo de comunicação, uma empresa que tivesse, de fato, a ideia de produção constante, diária, de produção tanto no lado cultural como também no lado educativo, na parte comunitária. Então, esse foi o objetivo, o objetivo de fazer um mix entre o velho e o novo e trazer à tona um novo veículo de comunicação. Eu acho que Carpina é uma cidade que merece, de fato, os estúdios da TV estão aqui, mas também a região toda ganhou com isso. Tanto é que a gente veio fazendo material televisivo em vários lugares, não só em Carpina, como Limoeiro, Nazaré, Garanhuns, Bizerros, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Paudalho e outras e outras cidades, né? Gravatá, Vitória. Então, a gente foi fazendo com que essa ideia fosse saindo daqui cada vez mais e fosse trazendo os costumes, a cultura local, a parte política que a gente terminou evidenciando cada vez mais os políticos locais, mas a ideia, na verdade, é inovadora. É uma ideia que está sendo muito bem praticada, como eu falei no início, com os amigos, as pessoas interessadas em você, né? Que você veio para cá para participar da parte comercial da empresa e, por acaso, assim, você tinha acabado de sair de uma faculdade, tinha feito o seu jornalismo, estava pronta para isso aí e o nosso olhar é isso, né? A gente desperta o interesse nas pessoas comuns e nas pessoas interessadas e, claro, quem também tem faculdade, como foi o seu caso. Para a gente foi um ganho muito grande ter você aqui, hoje está sendo entrevistado por você. É um prazer muito grande para mim e poder esclarecer para todos os telenautas, né? Que estão ligados aqui nessa Web TV, que vai fazer dois anos e que vem mantendo essa preocupação de produzir o seu próprio material televisivo, que isso aí é o nosso objetivo maior, né? Produzir o nosso próprio material. Até porque eu acho que o novo, ele vem com tudo, né? Então a TV, ela é nova, vai fazer dois anos agora, mas é um novo que já vem gradativamente subindo degrau por degrau, né? E eu acho que daqui para frente pode ser que se torne um pouco menos difícil, né? Mas que vai continuar, claro, com uma melhor produção, com um novo olhar sempre, porque eu acho que o grande foco é exatamente esse, é você trazer à tona o novo, né? Então a TV Atrapó, ela tem toda essa preocupação em despertar no cidadão comum o interesse pela televisão. Você falou uma coisa interessante, exatamente essa necessidade, essa vontade que a gente tem de sair pelas cidades. É um diferencial também você estar nessa área aqui, poder ver as cidades do interior, outras cidades, olhar a parte cultural da cidade. Pois é, como eu falei, assim, a gente vem praticando de 1 de janeiro a 31 de dezembro as datas comemorativas das cidades, que não era feito isso, né? Então a gente vem fazendo as datas comemorativas, a gente vem conversando com artistas que não têm tanta oportunidade em uma emissora grande, né? Mas que aqui na WebTV a gente tem condições, sim, de fazer um bom material, revelar esse artista para todos os telenautas e, claro, para o mercado, obviamente. Até porque a internet é uma grande vitrine, né? E a TV Atrapó é uma vitrine de sucesso para candidatos a bons produtos. Eu acho que o que a gente faz é uma coisa que é abrir espaço, né? Para quem realmente está interessado em participar, em ser visto, em apresentar os seus trabalhos. E isso aí é o óbvio para a gente. Além de ser, claro, material televisivo para uma grade que está se formando, né? Porque é uma TV que tem dois anos, é uma TV que está começando, está começando a galgar, né? E, obviamente, daqui para frente a gente vai expandir cada vez mais. A superação é o tema principal aqui dentro. Você sabe que nos bastidores a gente sempre bate nessa tecla de superação. A gente quer sempre estar inovando, trazendo o novo à tona. É o objetivo. Com certeza. Você falou da parte comercial. É fácil você conseguir patrocinadores, parceiros, para conseguir fazer a TV acontecer ainda mais? Porque é uma fase nova, então precisa de mais investimentos. Tem um pouco de dificuldade em relação a isso? Em relação aos empresários, eu acho que eles deveriam se conectar um pouco mais nessa ideia. É o novo. A gente trabalha com preços impraticáveis na publicidade. E, obviamente, a gente tem uma qualidade igual a de todo mundo, porque a gente trabalha tudo com qualidade em HD. Então, o nosso material, ele não é só rodado aqui, mas ele pode veicular em qualquer outra emissora que não vai ter diferença de qualidade alguma. Então, a gente está oferecendo o melhor pelo menor preço. Então, vale se alientar que você que está ligado agora, você que está conectado aqui na TV Trapuá, é empresário, já viu alguma coisa ou não, se liga. Os nossos contatos comerciais vão passar perto de vocês. Observa com carinho. E se você achar que o nosso planejamento de marketing de mídia é interessante para a sua empresa, vem nessa com a gente, entendeu? Dois anos. A gente está chegando no aniversário de dois anos. Vai ter aí coisas novas, programas novos. Dá para adiantar alguma coisa para a gente? Programas mais pré-definidos. Vamos ter gravações constantes desse material, claro. Estamos começando a definir, realmente, quem serão os nossos apresentadores que vão ficar mantendo esses programas constantemente. E, além disso, claro, a gente vai abrir mais espaço para que as pessoas que estão conectadas aqui e queiram se despertar, seja você atriz, ator, seja você cantor, cantora, redator, editor, entendeu? Você que quer, de alguma forma, se envolver com o mundo da televisão, essa coisa televisionária, sejam sempre muito bem-vindos ao mundo digital da TV Trapuá. Agora, as novidades, eu quero que vocês comecem, claro, aguardando. Logo, logo. Os principais personagens, tudo que a gente trabalha, todo esse bom trabalho que a gente faz, essa preocupação com o conteúdo, é para os telenautas. Tudo que a gente faz é pensando em quem vai assistir, nos telenautas, que são pessoas importantes, até para o nosso sucesso mesmo. Quer mandar um alô para eles, trazer eles para cá, fazer eles assistirem mais a TV Trapuá? Olha, de antemão, eu quero agradecer profundamente a todos vocês que vêm conectados há quase dois anos com a gente. Agora vamos completar dois anos realmente no ar. Quero dizer que vocês são as pessoas mais importantes nesse projeto todo. Não é preciso só ter o dinheiro, ou só ter os equipamentos, ou ter um bom lugar para se praticar a televisão e ter uma boa equipe. Não, você tem que ter o resultado, essa troca, né? Porque a gente serve como uma antena, né? Que está aqui com você, mas está fornecendo ideias e trazendo também essas ideias de vocês para colocar-se na prática, né? Então é isso que a gente vem fazendo. Mas quero dizer a vocês que cada dia que passa, a gente vai se tornando cada vez mais íntimo, e isso vai fazendo com que a gente evolua cada vez mais, que a gente trabalhe a parte da superação, e que, claro, a gente acredite que o que a gente está fazendo realmente está surtindo efeito. E vocês, de fato, são as pessoas mais importantes nisso tudo. Eu acabei de ter uma ideia, eu não sei se você vai concordar. O pessoal que estiver assistindo, que quiser comemorar os dois anos da TV Trapó, junto com a gente, quiser mandar um vídeo para a gente anexar os nossos vídeos, colocá-los no nosso canal. Não acha que é uma ideia legal? Está vendo? O bom nosso é que nós somos completamente, de fato, improvisamos, somos interativos, somos itinerantes, né? Através do estúdio móvel, que está sempre circulando pelas cidades afora. E você que está ligado aqui, na nossa conexão, essa é uma boa ideia. Você vai e produz um vídeo parabenizando, ou dando uma sugestão de uma ótima ideia para a gente, e, claro, a gente vai acatar, porque, como eu falei, você sim é a pessoa mais especial nesse projeto. Ok, isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui. Mas a gente vai ter muitas imagens. Os meninos que estão trabalhando aqui estão filmando tudo. Os editores, tem também o nosso pessoal do comercial, tem uma equipe bem grande da TV Trapó. Eu tenho orgulho demais de fazer parte dessa equipe, está produzindo tanto conteúdo, está preocupado com as pessoas dessa região, que é tão carente de jornalismo, que é tão carente de comunicação. E eu fico feliz de estar aparecendo nesse programa, estar dividindo esse espaço com você. Agradeço o convite, agradeço a TV Trapó. Aos selenautas que mandam sempre mensagens, curtem nossos vídeos, fazem críticas, mas só acrescenta, só faz a TV Trapó ainda melhor, inovadora, pioneira aqui na região. E eu fico por aqui. Quer deixar um recado para eles também? Assista, acesse, técnica e conecte-se. É isso aí, TV Trapó, nosso novo olhar.